Item de número 9, processo 48.500.0058.76.2014.41. Pedidos de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pela Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa, Abragel, e pela Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Elétrica, APINE, em face do despacho número 2.202 de 2016, que determinou à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica a adoção de providências operacionais via mecanismo auxiliar de cálculo para que os efeitos financeiros referentes aos meses de janeiro, a dezembro de 2014, oriundos da decisão liminar favorável aos empreendedores do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica PROINFA relativo ao fator de ajuste do mecanismo de realocação de energia MRE e GSF sejam assumidos pelas usinas hidrelétricas participantes do MRE e de outras providências. Relator, diretor Reif Barros dos Santos, há dois pedidos de sustentação oral para o item. Em 22 de maio de 2015, a Eletrobras solicitou à ANEL manifestação quanto ao entendimento da empresa em fazer uso dos recursos da conta-garantia PROINFA para arcar com os custos majorados do programa resultantes da Conjuntura Hidrológica de 2015 e sobre a possibilidade de revisão extraordinária do programa anual do PROINFA, o PAP 2015, conforme a legislação do programa. Em 25 de setembro de 2015, a Eletrobras informou ter sido intimada a cumprir a decisão judicial que definiu antecipação da tutela referente aos efeitos do GSF nos ajustes financeiros de 2014 para os associados da Abragel, que possui contrato PCHMRA no PROINFA. Isso significa bloquear o repasse aos empreendedores dos valores pagos à CCE pelos efeitos do GSF com recurso na conta PROINFA, isso em 2014. Na ocasião, a Eletrobras solicitou a ANEL soluções regulatórias para o tratamento de exceção ao PROINFA, junto à CCE, que lhe permitam dispor de recursos extraordinários e exclusivos na conta PROINFA para honrar os pagamentos nas liquidações financeiras. Em 2 de dezembro de 2015, a SRG encaminhou ao SGT o PAP 2016 e destacou que, conforme a sua análise, com foco nos montantes de energia e de custeio para 2016, verificou a compatibilidade do efeito do PAP com a legislação, ressalvando, entretanto, que a inclusão do PAP nos valores advindos de decisões liminares, por não existir decisão definitiva a justificar tal provisionamento. Em 8 de dezembro de 2015, a Eletrobras informou a ANEL com relação à liminar obtida pela Abragel sobre o ajuste do GSF em 2014 em favor das usinas do PROINFA e que o valor a ser pago pela empresa até 9 de dezembro de 2015 seria de R$ 307 milhões e que não poderia descumprir tal liminar face à imposição de multa diária no montante de R$ 100 mil. Solicitou ainda a adoção das medidas judiciais cabíveis por parte da agência, uma vez que a Abragel, ao propor a ação, omitiu a ANEL e a União do Polo Passivo. Em 9 de dezembro de 2015, a Procuradoria Federal, junto à ANEL, dada as competências da agência no que tange o tema, requereu a remessa do processo para uma das áreas federais da secção judiciária do Estado do Rio de Janeiro, nos termos em que dispõe o artigo 109.1 da SFF 88, anulando-se todos os atos decisórios já praticados, conforme a previsão do artigo 113, parágrafo 2º do Código do Processo Civil. Em 10 de dezembro de 2015, a Eletrobras relatou os eventos relacionados à ação e que resultou em depósito judicial, em 9 de dezembro de 2015, no valor de R$ 307.233.233,17, isso conforme determinação judicial. Na mesma ocasião, solicitou o estabelecimento de cotas, em caráter extraordinário, que permitam cumprir os custos do Proinfa e cumpriu os compromissos contratuais no âmbito do programa, bem como a manifestação da ANEL quanto à recontabilização da CCA para 2014, de forma que as inadimplências de caráter judicial das PCHs associadas da Abragel, isso beneficiadas pela decisão judicial, sejam rateadas entre os demais participantes do ME, ressarciando assim a conta Proinfa dos valores já pagos nas liquidações relativas ao ano de 2014. Em 14 de março de 2016, a Eletrobras informou o envio da solicitação à CCA para a recontabilização de 2014 para as PCRHs e MRE do Proinfa, em atendimento à decisão judicial relativa ao GSE favorável às associadas da Abragel. Em resposta, a Eletrobras da CCA alegou a impossibilidade de atender à solicitação de recontabilização frente às hipóteses regulatórias referentes à matéria e ao fato das usinas do Proinfa, vinculadas à Abragel, não serem agentes da CCA, devendo o tratamento de tais usinas ser realizado fora do âmbito da CCA. Em 31 de março de 2016, a ECE analisou o pedido da Eletrobras quanto à recontabilização da energia referente a 2014 e em razão de decisão judicial obtida pela Abragel em favor de empreendedores do Proinfa relativa ao GSEF de 2014. Em 2 de agosto de 2016, essa diretoria apressou o requerimento que já estive interposto pela Eletrobras em razão da decisão judicial obtida pela Abragel. Na ocasião, a diretoria decidiu determinar à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica o processamento da recontabilização dos meses de janeiro a dezembro de 2014, de modo a recompor a conta do Programa de Incentivo de Fontes Alternativas de Energia Elétrica, o Proinfa, administrado pela Eletrobras, dos valores financeiros depositados em juízo em virtude da decisão liminar favorável aos empreendedores do Proinfa relativo ao fator de ajuste do mecanismo de alocação de energia e MRE, GSF, obtida pela Abragel. Na mesma data, a CCA alertou que, embora o texto do voto não deixe dúvida, o dispositivo deveria explicitar que o impacto ficará restrito aos integrantes do MRE para o período de discussão, ano de 2014, e que o processamento da determinação pela CCA se dará via mecanismo auxiliar de cálculo. Posteriormente, a CCA arguiu esta anel quanto à forma de operacionalização da restrita decisão, em virtude da existência de diversas decisões liminadas e vigentes, que isentam os agentes do MRE, do impacto de decisões judiciais de processo em que eles não sejam partes, isso em relação ao GSF, independentemente da data de sua prolação. O processo foi novamente submetido à apreciação por este colegiado na 30ª reunião pública ordinária, realizada em 16 de agosto de 2016, onde a detetoria, por meio de decisão exalada no espaço 2.202, 16 de agosto de 2016, determinou à CCA a adoção de providências operacionais via mecanismo auxiliar de cálculo, para que os efeitos financeiros referentes aos meses de janeiro e dezembro de 2014, oriundos da decisão liminar favorável aos empreendedores do Programa de Incentivo de Fontes Alternativas de Energia Elétrica, relativo ao fator de ajuste, mecanismo e realocação de energia, o MRE, GSE, obtida pela Abragel, sejam assumidos pelas usinas hidrelétricas participantes do MRE, conforme a regra de comercialização de energia elétrica, atinente a esse mecanismo, e também determinou o sobreestamento da operacionalização do item por parte da CCA, até 30 de novembro de 2016, data limite para a publicação das cotas de energia de custo do Proímpio para 2017. Em 1º de setembro de 2016, a APIN e a Abragel protocolizaram pedidos de reconsideração em face dessa decisão, alegando que tenha havido violação contraditória a ampla defesa e a participação popular, também de não ter sido observado o rito definido na Resolução Normativa 545-2013, tendo ocorrido perda de prazo para a interposição do pedido de impugnação, também que a controvérsia é exclusivamente financeira, não havendo comando judicial para fixação de GSF em patamar determinado, que os riscos da contratação devem ser arcados pela Eletrobras, que poderá haver enriquecimento ilícito, não tendo a Eletrobras observado o dever de mitigar a própria perda, e que os riscos de natureza não hidrológica devem ser assumidos individualmente pelas usinas participantes, não sendo, portanto, cobertos pelo MRE. E, finalmente, que não foi observado o tratamento conferido ao hidroelétrico de Itaipu. Em 30 de setembro de 2016, começo de despacho de 2016-22, o diretor-geral decidiu não conceder o efeito suspensivo requerido pelas associações Apine e Abragel em face do despacho de 2002, por não verificar a existência inequívoca de requisitos cumulativos em fumo do ano de júris e o pé de inclimbora. Em 3 de outubro de 2016, o processo foi adiustribuído. Em 24 de outubro de 2016, a CCE protocolizou carta CCE 2853-2016, na qual pleiteia a nova prorrogação da operacionalização da decisão prolatada do despacho de 2002, o que seja esclarecido. A forma de sua apresentação é o relatório. Antes de anunciar os oradores, informo que o tempo de sustentação oral será dividido, tendo em vista que trata-se de defesa de interesse comum. Então, será concedido cinco minutos a cada um dos oradores. Convido, pois, o senhor Leonardo Santana, representante da Abragel, para fazer o uso da palavra. Muito bem. Bom dia a todos. Agradeço, antes de tudo, a oportunidade de poder defender aqui o nosso ponto de vista em relação a esse ponto e por ter sempre aberto essa oportunidade de a gente discutir os temas, como a ANEL tem feito de forma pública, para que a gente possa evoluir nos entendimentos. Bom, na verdade... Como eu faço aqui para avançar o próximo? Na verdade, como já foi relatado anteriormente, nós temos, simplesmente, alguns pontos para reforçar. Realmente, como já foi dito, existe um recurso administrativo da Eletrobras, que, como já foi mencionado anteriormente, em nossa vista, ele foi intempestivo, mas que ele trata justamente de um valor em juízo de 307 milhões e o que aconteceu em seguida foi uma... essa ação, ou esse recurso administrativo da Eletrobras foi por conta desse liminar que foi obtido pela Abragel como defesa aos seus associados. A gente precisa constar também aqui da informação que houve a repactuação do risco hidrológico pela Resolução Normativa 684 de 2015, no qual diversos agentes e associados optaram por abrir mão da ação. Com isso, dos 42 associados da Abragel protegidos para se eliminar, 32 agentes aderiram à repactuação e desistiram, então, dessa ação judicial. Então, o valor, na verdade, que nós estamos discutindo, ele passa a ser 82 milhões e não aqueles 307 milhões. Nós vimos, inclusive, no voto da resolução homologatória 2191 de 2016, em que já consta que o valor que deveria ser considerado é abatido do valor que foi repactuado. Existe só uma necessidade de uma leve complementação que a Eletrobras já entendeu que um dos agentes que foi considerado como repactuado ainda não havia repactuado. Então, o valor que nós estamos discutindo tem uma diferença de 225 milhões que nós entendemos que a Eletrobras não reconheceu ainda esse valor, mas está em processo. Então, acho que já houve uma primeira evolução em relação ao ponto em discussão. A outra questão, e eu acho que é o principal que nós estamos conversando aqui, é sobre a discussão contratual entre as partes. O contrato do Proinfa, e por isso que ele foi relativo à Eletrobras, nosso entendimento é um contrato entre partes, entre os agentes do Proinfa, que são afetos pela MRE, e a Eletrobras. Então, por isso que a discussão se daria entre essas partes. A inclusão do MRE no nosso ponto de vista ou dos outros agentes do MRE não faz parte da discussão judicial no qual nós tivemos a liminar favorável a Abragel. Essa discussão, inclusive, ela se destoa, realmente, como já foi até colocado aqui, da discussão do GSF de forma geral, por conta nós não estarmos nos defendendo ou pedindo, tendo sido dado aos agentes da Abragel, uma defesa a um nível de GSF, a um percentual de defesa. Na verdade, o que foi concedido foi a proteção financeira contra um desconto que a Eletrobras faria nos pagamentos para esses agentes e baseado em que, no entendimento nosso e que foi dado a liminar, se tratou de motivação por fato do príncipe, por ações independente do contrato em si, da prestação de serviço em si. Por fim, é obviamente que nós estamos seguindo a norma, nós levantamos o ponto que a Eletrobras não deveria ser por ela mesmo responsável pelo pagamento porque ela tem também na regra do Proinfa uma garantia de neutralidade. Então, a nossa recomendação é que esse valor fosse passado para os cotistas do Proinfa como indica, na verdade, a própria norma do Proinfa. então, basicamente, são esses os pontos que nós gostaríamos de levantar, de ressaltar nessa oportunidade que nos foi dada. Obrigado. convido agora o senhor Guilherme Jorge Velho, representante da PINI, para fazer uso da palavra. Eu queria cumprimentar a diretora Daniel, agradecer a oportunidade. Eu tinha preparado um slide, mas imaginava que teria 10 minutos, 5 minutos, realmente, vai ser um pouquinho difícil, mas vamos ver. a Eletrobras, como administradora da conta Proinfa, pagou em 2014 os custos do GSF das usinas do Proinfa, isso foi pago, não houve falta de pagamento naquele ano. Conforme o contrato entre as partes, ou seja, entre as usinas do Proinfa e a Eletrobras, esses custos deveriam ser descontados pela Eletrobras das receitas das usinas do Proinfa em 2015. Ela paga antecipadamente em 2014 e depois ela retira esse valor das receitas que as usinas do Proinfa têm direito em 2015. Em meados de 2015, a Abragel, representando as usinas do Proinfa, conseguiu uma liminar para que esses descontos não fossem efetuados. Apesar da liminar da Abragel, a Eletrobras fez os descontos, mas depois, instada pela justiça, acabou depositando esses valores em juízo, ficando, portanto, sem recuperar para a conta Proinfa os custos incorridos em 2014, que ela deveria ter obtido em 2015 através da sustação de parte da receita. Em função do exposto, a Eletrobras consultou primeiro a CCE, como foi detalhado pelo relator, e depois a Anel sobre a possibilidade de repassar ao mercado, essa expressão que a Eletrobras usou na consulta, a recomposição correspondente à conta Proinfa, ou seja, se poderia ser obtido através do mercado, aquele valor referente ao valor pago em 2014, que acabou sendo frustrado de ser retido em 2015 por força da liminar. Esse valor era de cerca de 300 milhões e depois ele foi reduzido para 80 milhões, pelo que o Léo explicou, de que boa parte dos agentes do Proinfa, para repactuar o risco hidrológico, acabaram desistindo da ação, então isso fez com que esse valor se reduzisse em cerca de 220 milhões de reais. E hoje o valor em discussão é de cerca de 80 milhões. A Anel entendeu, através do despacho que ora nós estamos pedindo a reconsideração, que a recomposição deveria ser feita pelos agentes do MRE, em função do entendimento que a Anel tem de que liminares de agentes do MRE que limitam os pagamentos dos custos do GSF nas liquidações da CCE devem ser suportados por outros agentes do MRE. Se um agente tem uma liminar e isso faz com que ele não pague, aquela frustração de pagamento na liquidação deve ser rateada pelos demais agentes do MRE. Esse é um entendimento já conhecido da Anel. Com base nesse entendimento, ela tomou a decisão entendemos nós que constou lá do despacho 2002-2016. Indo agora para o item 7, é importante contudo enfatizar que a liminar da Abragel não é uma liminar de limitação dos pagamentos dos custos do GSF, como o Léo também colocou aqui. O que pode se constatar pelo fato de que houve o pagamento do valor integral dos custos do GSF no exercício de 2014. Eles foram integralmente pagos pela Eletrobras quando das liquidações da CCE. Portanto, não houve restrições de pagamento em 2014 por conta de limitação de GSF. Eles foram integralmente pagos. A liminar da Abragel na realidade é relativa ao contrato entre a Eletrobras e as usinas do Proinfo, não se referindo portanto aos demais agentes do MRE, não se aplicando portanto no nosso entendimento o conceito expresso no item sexto de que o valor não pago deve ser repassado para os outros agentes do MRE. Se constata isso mais uma vez conforme escrito no item 9, a própria ação, pelo fato da própria ação ser movida pela Abragel diretamente contra a Eletrobras. Por sua vez, a Eletrobras está buscando recompor através da conta Proinfo aqueles 80 milhões de reais que no nosso entendimento como por último está explicitado no item 10 nós entendemos que não deva ser suportado pelos agentes do MRE nem com base no próprio entendimento que a Anel tem usado nessas situações porque não houve frustração de pagamento. Então nós solicitamos que os custos em questão não sejam alocados ao género do MRE e se eles precisarem ser alocados que sejam alocados no reequilíbrio da conta Proinfo através dos cotistas dessa conta. Bem, era isso? Consegui acabar no tempo? Muito obrigado. Competendo na sua administração do tempo, não é, Vera? Procuradoria. A questão controvertida diz respeito à forma de cumprimento de liminar proferida pela Justiça Estadual do Rio de Janeiro, ou seja, se o ônus da decisão deve recair sobre a Eletrobras ou ser suportado pelos cotistas do Proinfo ou pelos integrantes do MRE. Em regra, uma decisão judicial não pode atingir terceiros que não integraram a LIDE. Da mesma forma, a decisão judicial foi omissa em relação ao desequilíbrio das contas do Proinfo, de modo que a Eletrobras também não pode ser onerada indevedamente pelos débitos. assim, a procuradoria considera que a melhor forma de dar cumprimento a referida decisão é incluir o valor objeto da direção judicial no plano anual do Proinfo 2018. Por fim, a procuradoria informa que a decisão judicial é provisória e, conforme relatado, ela está sendo questionada perante a Justiça Federal, que, no entender da procuradoria, é o foro competente para discutir o tema. Nas duas sustentações corais, a gente teve uma ideia do contexto do problema e, evidentemente, com a visão Abragel e com a visão Apini. Toda vez que Abragel faz a defesa, o ideal é que fosse pago o escúrfio por terceiro. E a Apini dizia, terceiro, menos nós. Então, é importante a gente identificar com esse terceiro. Apesar de discutir a questão judicial, mas o importante é analisar o mérito. Nós estamos analisando um processo de 2014, onde ficou muito claro que a Eletrobras fez os pagamentos devidos, porque a regra do jogo diz isso, quer dizer, a legislação estabelece que em um determinado ano deva ser feito todo o pagamento entre a energia de referência e a energia efetivamente gerada e, no ano seguinte, você faz a contabilização. E, nessa contabilização, aquele que gerou mais recebe e aquele que gerou menos paga. Essa é a regra do jogo. Então, foi contra essa regra do jogo que se insurgiu a Abragel. A Abragel entendeu e a Eletrobras, nesse caso, ela é apenas uma mera administradora da conta, quer dizer, essa conta tem que realmente ser paga e ser dividida, primeiro, paga por conta, mas, em seguida, se houver valores a acrescentar ou valores a reduzir, tem que ser feito, evidentemente, pelos participantes do MRE. Inicialmente, o processo trata do pleito encaminhado pela Eletrobras para que a ANEL se manifeste quanto a recontabilização pela CCE, referente ao ano de 2014, isso para contemplar a decisão judicial obtida pela Abragel em fábrica dos seus associados, empreendedores e o PROINFA, no qual a 13ª Câmara Civil do Estado de Rio de Janeiro determinou que a Eletrobras se abstenha de contabilizar e proceder aos ajustes financeiros dos custos decorrentes do fator de ajuste pequeno de reclamação da energia MRE, GSF menor que 100% verificado em 2014, nos exatos termos do pedido contido no agravo do instrumento. Portanto, a Justiça analisou especificamente o pedido, mas, evidentemente, desconsiderou a regra do jogo que é, no ano seguinte, com recontabilizar o ano anterior, considerando a energia de referência gerada e a energia efetivamente gerada. O contrato celebrado entre a Eletrobras e as PCHs que aderiram para o INFO estabelece o compromisso de entrega de toda a energia produzida pelo período de 20 anos, entretanto, essa produção energética depende das condições hidrológicas não gerenciáveis pelo empreendedor. E, para contemplar essa variabilidade, o legislador estabeleceu pelo Decreto 5.025 de 30 de março de 2004 que os contratos deverão ter como base a energia de referência da central geradora, mas os pagamentos deverão contemplar a energia efetivamente gerada. Então, evidentemente, que essa contabilidade é feita no ano seguinte, no ano em curso, que é o caso de 2014, foi pago integralmente a todos e a reavaliação é feita em 2015. Entretanto, no caso da PCH, por optar por participar do MRE, deverá ser considerada para a contratação da energia assegurada da PCH e os resultados da comercialização no âmbito do CCS serão compensados anualmente nos pagamentos subsequentes a serem realizados pela Eletrobras. Logo, apesar do montante contratualmente ajustado corresponder à energia assegurada da PCH, a quantia efetivamente entregue pela usina no espaço de planta será a quantidade de energia a ela alocada nesse mecanismo. Assim, em anos em que o montante de energia alocada for superior à energia assegurada, a geradora fará juiz a uma compensação no ano seguinte. Por outro lado, em anos em que o montante de energia alocada for inferior à energia assegurada, o pagamento definido no ano seguinte será subtraído dessa exposição negativa. Então, o certo da questão é esse. A regra do jogo está muito clara. Então, a regra do jogo a ser aplicada em 2015, a Abragel se insurge contra essa regra do jogo. O que eu tenho a receber é a mais perfeito, o que eu tenho a pagar a menos. Não, vamos entrar no processo judicial. Esse é o certo na questão. Vamos discutir a questão judicial, mas o certo na questão é o cumprimento específico da regra do jogo. Para a personalização desses comandos, a Eletrobras deverá elaborar até o dia 30 de outubro de cada ano o plano anual do Proinfo, o PAC, que deverá conter o demonstrativo não só da energia contratada e da energia gerada para o ano seguinte e dos seus custos associados, mas também dos custos administrativos, financeiros e tributários por elas incorridos. O decreto 5.25 já citado determina ainda que o rateio dos custos e da energia do que trata o CAP deverá ser definido de modo a não acarretar vantagens ou prejuízo econômico ou financeiro da Eletrobras. Portanto, o legislador estabelece que a Eletrobras é neutra, ela apenas administra essa conta. Aliás, com esse comando legal, o contrato que se dá entre a Eletrobras e os geradores contemplou em sua cláudia 14ª a compensação do desvio de geração ao prever que o faturamento da energia comprada pela Eletrobras a ser efetuado mensalmente será composto da parcela de energia contratada adicionados os ajustes decorrente da diferença entre a energia contratada e a energia efetivamente gerada no ano anterior. Ora, o que vemos aqui é que se por um lado o legislador não permitiu qualquer vantagem extraordinária ao responsável pela administração da conta da Proinfo no caso da Eletrobras, por outro lado blindou de eventuais prejuízos decorrentes dessa administração. Temos aqui um caso típico de neutralidade do administrador frente às incertezas próprias da administração econômica e financeira do recurso de terceiro. Portanto, cabe a Eletrobras legalmente constituída como administradora da conta Proinfo a responsável de primeiro firmar contrato com geradores segundo arrecadar cotas anuais entre os agentes legalmente definidos terceiro se perante a CCA o agente comercializador desses geradores pagar anualmente a cada gerador o montante de energia contratado acrescido ou subtraído da parcela de ajuste decorrente da participação da central no MRE. Ora, essa sistemática aplicada pela Eletrobras até 2014 como a energia alocada da MRE para as PCHs do Proinfo no ano de 2014 foi inferior a sua energia assegurada ocasionando uma exposição negativa de aproximadamente 300 milhões a Eletrobras proibiu descontar dos geradores em 2015 a parcela de reajuste contra o atualmente previsto conforme a regra do jogo. Ocorre que no final do primeiro mês de 2015 a AbraGel ajuizou a ação na Justiça Comum do Estado de Rio de Janeiro requerendo que no ano de 2015 não fosse aplicado pela Eletrobras a parcela de ajuste legalmente estabelecida e materializada na cláusula 14ª do contrato. Com a decisão favorável e posteriormente com a determinação de depósito judicial no montante controverso a Eletrobras viu-se diante de um caso de desequilíbrio da conta ProInfa uma vez que havia honrado as exposições negativas do CCE no ano 2014 ou seja o ano 2014 foi pago integralmente independente da contabilização porque a previsão é no ano seguinte e estava impedido de repassar como legal o contratualmente previsto e tais exposições geradores por tudo isso apresentou anel pleito para revisão extraordinária do plano do ProInfa 2015 para contemplar tal desequilíbrio e restabelecer a neutralidade da gestão na conta ao avaliar esse tema na 28ª reunião pública de 2016 ocorrido em 2 de agosto de 2016 este colegiado decidiu que tal desequilíbrio deve ser suportado não internamente ao ProInfa por meio de seus cotistas mas pelos agentes do MRE distribuindo esses valores não pagos por aqueles que buscaram amparo judicial assim os agentes do MRE sem oportunidade de amparo judicial ficaram com a responsabilidade pelo pagamento total da conta posteriormente a CSE arguiu este anel quanto a forma de operacionalização da referida decisão em virtude da existência de diversas decisões liminárias vigentes que isentavam os agentes do MRE isso do impacto das decisões judiciais do processo em que eles não sejam parte em relação ao GSF independentemente da data de sua prolação em deliberação complementar prolatada na 30ª reunião ocorrida em 16 de agosto de 2016 este colegiado decidiu pelo sobrestamento da decisão até 30 de novembro de 2016 data em que a agência conhecerá com maior precisão a quantidade de agentes ainda protegidos por decisões judiciais relativas ao GSF e caso até essa data a dificuldade de alocação dos custos da ação judicial às demais usinas do MRE se mantenha a diretoria terá oportunidade de reavaliar essa decisão antes da publicação das cotas de energia de custeiro do programa para 2017 inconformada com essa decisão a APINE e a Abragel impretaram o recurso administrativo com idêntrico pleito de que seja anulado o despacho de 2002 2016 e reconhecido que os efeitos da liminar obtida pela Abragel devem ser suportados pela própria Eletrobras ou no limite pelos cotistas do Proinfo entretanto simultaneamente com essa discussão esta agência se debruçava na regulamentação da MP 688 de 18 de agosto de 2015 que autorizou a repactuação do risco hidrológico suportado pelos agentes de geração de elétrica participando da MRE notadamente em relação de ações judiciais em curso o parágrafo 9º desse diploma estabeleceu que o agente de geração que possui ação judicial em curso no qual requer a isenção ou mitigação de risco hidrológico relacionado à MRE deverá como condição para valer-se da repactuação desistir da ação judicial e renunciar a qualquer alegação de direito sobre o qual se funde a referidação instada pela CRG ao se manifestar a Eletrobras informou que 9 PCHs não desistiram da ação impetrada coletivamente pela Abragel em decorrência disso do total de R$ 307.233.213,17 depositado em juízo pela Eletrobras para atendimento à decisão judicial resta atualmente protegido pelo gestado da decisão o montante de R$ 67.384.088 está um pouco diferente dos R$ 80 que então ficaria na ordem de R$ 80 de milhões logo o que se discute aqui é se o desequilíbrio causado pela decisão judicial para que a Eletrobras se abstenda de aplicar em 2015 as parcelas de ajuste decorrentes da energia alocada à SPCHs em 2014 ter sido inferior à energia contratada pelo Proinfa valor esse substancialmente reduzido pela desistência da ação por parte dos geradores Inicialmente esclareço que o Proinfa instituído pela lei 10.438 de 2002 e regulamentado pelo decreto 5.025 de 2004 trata-se de política pública tendo a Eletrobras como sua executora não restando a ela qualquer escolha quanto ao nível de risco assumido na comercialização da energia dos geradores contratados em vista em vista disso e da neutralidade dos resultados financeiros e econômicos da conta Proinfa e nas contas da Eletrobras concluo pela impossibilidade da Eletrobras suportar o desembolso decorrente da decisão judicial em tela como pretendem as recorrentes além desse esclarecimento outro que merece ser enfatizado de respeito ao equilíbrio da conta do Proinfa a ser patrocinado pelos integrantes do MRE a legislação define claramente os entes envolvidos na implantação e gerenciamento da política instituída que no caso são geradores especialmente contratados responsáveis pela geração de energia contratada o agente do sistema interligado nacional que comercializa energia com o consumidor final e consumidores livres responsáveis pelo custeio da geração e destinatários finais da energia gerada na proporção do seu consumo a Eletrobras responsável pela contratação dos geradores representação de suas usinas da CCE e o gerenciamento da conta Proinfa assim o desajuste causado pela conta Proinfa pela decisão da 13ª Câmara Civil do Estado de Rio de Janeiro não pode ao meu ver impactar terceiros que não participem da governança estabelecida portanto não podendo a Eletrobras repassar aos geradores citados ajustes considerando a neutralidade da administração da conta Proinfa e o respeito à governança do programa legalmente instituído entendo que o montante protegido liminamento deve constar no plano anual do Proinfa o PAP 2018 observe que o desdobramento da ação quer seja a cassação da liminar ou o julgamento do mérito também deve ser contemplado no PAP subsequente e há que se mencionar que a diferença entre o montante de R$ 307 milhões depositado em juízo e o montante agora nós vamos fazer a correção para R$ 80 aproximadamente R$ 80 milhões valor efetivamente protegido pela liminar deve ser objeto de demanda da Eletrobras buscando a sua liberação em juízo e não poderá ser contemplado na referida conta pelo exposto considerando que consta no processo 48.500 005876 barra 2014 de 41 voto por conhecer dos pedidos de reconciliação interposto pela Abragel e pela APIN em face do despacho de 20202-2016 que determinou a ACC a adoção de providências operacionais via mecanismo auxiliar de cálculo para que os efeitos financeiros referentes às vezes de janeiro a dezembro de 2014 oriundo a decisão liminar favorável aos empreendedores do programa de incentivo aos fontes alternativas da energia e o PROINFO relativo ao fator de ajuste mecânico de relocação da energia e o MRE e o GSF seja assumido pelas usinas hidrelétricas participando do MRE e de outras providências para o mérito da provimento no sentido de incorporar no plano anual do PROINFO 2018 o montante protegido liminarmente no valor de correções de 80 milhões e 60 no caso 80 milhões esse é o voto em discussão bem só qual é qual é o número mesmo 80 82 milhões eu acho que você mencionou e aí eu acho que tem um problema aqui que não é específico do PROINFO de modo geral até quando você usou o termo eletroais é uma mera administradora esse é o grande problema acho que ela deveria ser e não se aplica só o PROINFO de novo outros fundos setoriais quando tem no caso a Bragel que tem lá os interesses de certa forma que ela entende que não foram atendidos aí tem eletrobras aí que você falou aí de alguma maneira para os membros do MRE comigo não aí vai bater no consumidor que é muito distante dessa discussão e das ações que levaria a mitigar essa questão porque tem a neutralidade pela eletrobras que a própria lei garante como administrador certamente se for para o consumidor teria a neutralidade da distribuidora que é o agente que está na linha de frente mas o consumidor mesmo olha todo mundo está combinando aqui de alocar o custo para o consumidor que está muito distante dessa discussão então até essa questão da discussão judicial que é legítima é um direito que o agente tem como foi esclarecido pelo próprio procurador foi por um caminho talvez um pouco tortuoso porque realmente não envolveu os agentes que deveriam estar presente nessa discussão então agora realmente uma discussão uma decisão judicial ela há que ser cumprida implementada mas como isso o procurador precisa realmente estar muito atento e atuante no sentido de tentar reverter essa questão então eu entendi que aqui é claro que essa diferença como foi colocado que o Eletrobras tem que ir lá levantar o depósito judicial vai ser uma providência que cabe ela tomar até porque se ela não fizer isso ela vai ser impactada por essa questão mas enfim alguma coisa mais em votação eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo então que ele decidiu por conhecer do pedido de reconciliação interposto pela Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa Abragel e pela Apine em face do despacho 2202-2016 que determinou a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE a adoção de providências operacionais via o mecanismo auxiliar de cálculo MAC para que os efeitos financeiros referentes aos meses de janeiro a dezembro de 2014 oriundos da decisão liminar favorável aos empreendedores do Proinfa relativa ao fator de ajuste mecanismo de relocação de energia MRE GSF sejam assumidos pelos usinas hidrelétricas participando do MRE e outras providências para no médio dar-lhe provimento no sentido de incorporar no plano anual do Proinfa 2018 o montante protegido liminarmente no valor de em torno de 82 milhões de reais próximo item